Um dos maiores sonhos das pessoas é ter um imóvel. Mas do que é feito esse sonho que ontem, hoje e sempre nos inspira? Para responder a essa pergunta, nada melhor do que ouvir uma das maiores e mais admiradas empresas do setor imobiliário do país. A Cirela Brasil Realty. Com mais de 50 anos de vida, ela já fez muito por seus clientes e tem grandes histórias e números para contar. Já são milhares de imóveis entregues e inúmeros canteiros de obras em andamento atualmente. A Cirela, com sede em São Paulo, é uma empresa 100% brasileira. É um grupo que acredita que fazer imóvel é uma prática artesanal. Desde sua fundação, a Cirela vem inovando e crescendo. Em 1981, foi criada a Seller, uma empresa de vendas focada no mercado de médio e alto padrão. Com uma equipe de corretores altamente especializada, se dedica a comercializar imóveis Cirela, também pela internet. Atualmente, 50% da população brasileira tem menos de 30 anos. E o poder de compra das pessoas melhorou muito. Em 2005, para comprar um imóvel de 110 mil reais, era preciso uma renda familiar mensal de 10 salários mínimos. Em 2010, para comprar o mesmo imóvel, é preciso uma renda familiar mensal de 6 salários mínimos. Em 2006, a fim de ampliar sua oferta de imóveis, a Cirela criou a marca Living, voltada para o promissor mercado econômico. Essa marca jovem, dinâmica, disposta a oferecer apartamentos com preços competitivos, veio para atuar onde existe a maior demanda de moradia no Brasil. Já em 2007, veio a empresa de vendas Selling, para comercializar os imóveis da Living. Em 2009, com o plano habitacional Minha Casa Minha Vida, a Living se torna Living Construtora, uma empresa com atividade independente em toda a cadeia do negócio. A Cirela, hoje é um grupo com modelo de gestão integrado, incorporação, vendas, construção e serviços, para oferecer o que há de melhor para seus clientes. Após a consolidação nos maiores mercados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, o então Grupo Cirela iniciou seu plano de expansão geográfica de forma consciente e sustentável pelo território nacional. Para isso, conta com fortes parcerias com competentes empresas locais. Para que a satisfação do cliente seja plena, a Cirela continua buscando se diferenciar, sendo pioneira em diversas áreas. Um exemplo é a Facilities, uma marca que faz a gestão de serviços exclusivos, criados especialmente para atender todas as necessidades do condomínio, seja ele residencial ou comercial. Outro diferencial pioneiro que merece destaque é o Preference, um serviço completo de personalização do imóvel. Dessa forma, o cliente fica tranquilo, pois o imóvel será entregue no prazo, do jeito que ele quer. A atenção às pessoas faz parte do DNA da Cirela. Seus funcionários tiram proveito de uma especializada gestão de pessoas. A Cirela valoriza o crescimento de seus colaboradores, por isso acredita em programas de formação e treinamento constante. Tão necessário quanto fazer o melhor pelo presente das pessoas é cuidar do futuro delas. Por isso, a Cirela é uma empresa que atua pensando na preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Mais ainda, a Cirela faz questão de valorizar os bairros onde atua, promovendo melhorias urbanas nos anos que estão por vir. O grupo que se destaca pela inovação de projetos, pelos seus diferenciais construtivos, pela inteligência de mercado, o atendimento nas vendas, o compromisso com a satisfação das pessoas após a entrega do imóvel. Em setembro de 2005, a Cirela Brasil Realty fez a sua primeira oferta pública de ações e foi pioneira no setor a entrar no novo mercado da Bovespa. Desde então, seguem alguns números. Lançamentos Banco de Terrenos Presença geográfica Número de Funcionários de Escritório Número de Corretores Mas, afinal, do que é feito o maior sonho do homem? O imóvel próprio. Para a Cirela, ele é feito de inteligência, dedicação, inovação, qualidade. Cada imóvel da Cirela leva na essência seus valores, suas crenças e seu compromisso com as pessoas e o meio ambiente. E todos ganham com isso. colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas e a comunidade. Por isso, por trás deste grande desejo das pessoas, o imóvel está o cuidado, a inovação e a confiança da líder em realizar sonhos. Esta é a Cirela. Ontem, hoje e sempre ao seu lado. é a Cirela. E a Cirila. Muitas montadas. Obrigado.